E do Grupo Povo, vou trazer mais uma parcial aqui da nossa enquete. A gente está perguntando hoje se você acha que Pablo Marçal deve participar do ato de 7 de setembro contra Moraes. A ampla maioria está dizendo que sim, 68%, 32% afirmam que não. Está aqui o recado então da nossa audiência que avalia sim que Pablo Marçal precisa participar desse ato do 7 de setembro. A gente dá um tempinho no nosso cenário nacional para falar sobre política internacional, guerra Rússia-Ucrânia. A Ucrânia está acusando o país vizinho de matar 51 pessoas em um dos bombardeios mais letais da guerra. A Ucrânia acusou a Rússia de matar 51 pessoas nesta terça-feira em um dos bombardeios mais letais da guerra. O ataque deixou mais de 270 pessoas feridas. A Rússia atingiu um hospital e uma academia militar em Poutava. Essa cidade fica no leste ucraniano, a mais de 200 quilômetros da frente de batalha e das áreas ocupadas pelos soldados russos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o estrago foi causado por dois mísseis balísticos. Equipes continuam as buscas por sobreviventes nos escombros. Segundo o Ministério Ucraniano das Relações Exteriores, o ataque foi tão rápido que não houve tempo para as vítimas correrem para o abrigo antibomba depois que o alarme soou. As autoridades da Ucrânia pediram que o Reino Unido e outras nações do Ocidente enviem mais mísseis e mais sistemas de defesa aérea, porque a situação está se agravando e, claro, há uma discrepância grande entre o poder bélico da Rússia e da Ucrânia. Agora a gente volta a falar sobre o Brasil.